Vota a nossa divina, misericórdia Filhos todos adoram os teus amados, coração Vota a nossa divina, misericórdia Filhos todos adoram os teus amados, coração Filhos todos adoram os teus amados, coração Amém 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 Amém. Amém. Mi silencio viene a ser callado a las armas. para que este silencio se estabelezca eu vim para a Terra e hoje de uma forma diferente dada a emergência de estes tempos dada a necessidade das almas especialmente aquelas que claman por justiça e por misericordia especialmente aquelas que claman por justiça e misericordia e aqui o Rabi de Israel o Maestro de todos os povos e de todas as religiones o Maestro de todos os povos e de todas as religiones porque meu coração não guarda diferenças porque meu coração não guarda diferenças meu coração tem um lugar para cada povo e para cada nação por alguma razão assim existem porque cada um guarda em si mesmo um tesouro de Deus porque cada um guarda em si mesmo um tesouro de Deus e isto não se pode perder eu estou aqui para dar vida e luz a os mundos internos porque meu tempo se termina e a hora de meu retorno se aproxima e o tempo do meu retorno se aproxima o mundo precisa de um mudança o mundo precisa de um mudança radical um mudança que venga do espírito um mudança que venga do espírito para que a matéria seja impregnada de uma nova forma e isto significa companheiros de grandes esforços para a jerarquia esforços para a jerarquia esforços que não podem medir com a mente esforços que só podem sentir com o coração esforços que só podem sentir com o coração eu chegaria ao mundo em um momento culminante e a medida que passam os dias esse momento culminante se acerca e todos já deveriam estar prontos porque não avisarei porque eu não vou deixar você saber minha única señal será minha presença cara a cara será minha presença face to face e o que me dirão e o que você diria para mim neste momento eu vim para buscar em vocês o templo espiritual que vocês construíram para mim o templo espiritual que vocês construíram para mim o qual eu utilizaria para reconstruir o mundo que eu vou usar para remuner o mundo voltando a vertir minhas dones e minhas graças em as almas pouring minhas dones e minhas graças em as almas em a hora culminante em a hora culminante em que o sofrimento em a esfera da terra terminará quando o sofrimento na esfera da terra terminará onde já não se escutará nenhum canto mais neste mundo quando nenhum canto neste mundo será mais ouvido ou mais o efecto de a guerra de a miseria e de a persecução o mesmo efecto de a pena de a morte ou mesmo o efecto da penaltia da morte quando eu retorno quando eu retorno isso já não se escutará em nenhum plano em nenhuma dimensão porque em esse momento que será muito sagrado para mim retornar de os cielos a terra e poder voltar a tocar com meus pés esta superficie será o momento em que o mal será vencido porque por uma ordem espiritual cósmica e divina a ordem cosmica e divina o arcangel Mian o arcangel Michael traspasará sua espada sobre o mal disolvendo a essência da escuridade para que por o poder da luz do amor so that through the power of the light of love todo se revierta everything may be reversed e o princípio se reintegra na humanidade and the principle and the principle may be reintegrated in humanity aquele princípio que era impregnado por um propósito espiritual that principle that principle that was permeated with a spiritual purpose desde Adán e Eva since Adam and Eve a historia de la humanidade será reconstruída the history of humanity will be revealed e in my presença já não haverão secuelas do sufrimiento e do horror e na minha presença não haverá after effects do sufro e nunca por isso este é o momento também culminante para vocês em onde não podem ficar tibios em onde se devem se aferrar a mim mais allá de o que suceda ou de o que vivam porque o Maestro retornará e chamará a cada um por seu nome espiritual e chamará cada um através de seus nomes espirituais o qual resonará como um eco em todo o planeta porque será a voz do Padre que falará através de seu Filho porque será a voz do Padre que falará através do seu Filho assim como a voz do Padre falará através do povo de Israel como a voz do Padre falaram através do povo de Israel eu sei que muitos não compreendem por que há tanto dolor e sofrimento no mundo por que tantos inocentes devem padecer isto será que alguma vez pensaram que eles se ofrecieron para isto para que os não redimidos se podiam redimir por isso lhes hablé nesses últimos tempos sobre os novos mártires dia a dia há muitos mártires no mundo desde os non-nascidos até os que morrem na guerra e muitos máis que nem se podiam imaginar que é o que viven ofreciendo seus almas em sacrificio e amor a fim de que no mundo exista um amor maduro capaz de superar todos os errores capaz de trascender todas as impunidades esse é o amor que eu estou vendo de os novos cristos quem será consciente e se postulará para viver esta escola porque não busco reações heroicas eu busco oferecimentos anónimos capaz de viver por amor como víctimas do amor de Cristo como víctimas do amor de Cristo aunque isto seja incompreensível de que dia a dia existan mais mártires no mundo se isto não sucederá o planeta se nos daria um pé se isto não acontecer o planeta não estaria estando desde os grandes lamasterios do Oriente até os cantos de os cristianos do mundo inteiro verdadeiramente todos suplicam por a paz todos suplicam por paz mas não procuram mais amem essa paz e a paz será em vocês porque a paz é uma lei é a primeira lei que Deus criou no princípio foi a paz junto com o amor de Deus que impulsou a creación que permitiu que vocês hoje estén aqui e que neste vasto infinito universo existiera uma vida diversa colmada de aprendizagens e e de muitas experiências internas e de muitas experiências para que para que o preço de minha sangue derramada se podam redimir e confiante cream que a redenção é possível nesses tempos críticos dos ángeles trabalham no que acontece no mundo diferentes ejércitos e hostes de luz se encargan de as diferentes situações do planeta grande deve ser o sacrificio para amendar os errores cometidos por isso lhe pedido ao ángel senador de meu corpo eucarístico que se presentara ao mundo antes do tempo previsto para que através de cada momento de oração e de cada novo encontro e de cada oferta verdadeira que pode nacer honestamente de seus corajos que possam honestamente fazer de seus corajos que possam todos seus cálices de luz os ofrecimentos de as almas de Cristo para poder emendar e justificar os errores que hoje se viven no Medio Oriente para poder emendar e justificar as erradas que são experimentadas no O Mundo hoje em Ucrania em África e em outros lugares do mundo ou mesmo o que poderia sufrir a Argentina ou mesmo o que Argentina poderia sufrir Minha mirada espiritual está em todos os asuntos urgentes Quero que suas miradas de amor me acompanhen Quero que seus miradas de amor me acompanhar em os asuntos que son verdaderamente importantes para a jerarquía espiritual Eu vengo a pedir e a rogar que muden de frecuencia que se coloquen en la visión espiritual de la hermandad que se amem los unos a los otros en reparación por el amor que desaparece en el mundo especialmente el amor que desaparece de las almas que viven en la guerra porque mi corazón es dilacerado por dentro cada vez que veo niños morir en Gaza ahora ahora entienden lo que necesito yo yo les abro la puerta definitiva del apostolado maduro que sus propias situaciones no pesen porque hay situaciones que pesan más para mí y son las que hoy suceden en toda la humanidad el rabí de Israel está aquí para llamarlos al camino de la unidad el respeto y de la confianza para que la paz esté presente en el mundo si la paz en el mundo se dividirá más y ustedes no lo pueden permitir por eso me apoyo en todos aquellos que adoran el Santísimo Cuerpo de Cristo que ya no miden el tiempo ni las horas para poder adorarme porque la adoración es lo que permite la presencia de Dios para que su mano toque y llegue a los lugares más recónditos del planeta en donde se vive el sufrimiento yo les abro la puerta de mi corazón una vez más para que puedan sentir como yo siento para que puedan vivir como yo vivo para que puedan servir así como yo sirvo siendo el mensajero de Dios hoy les pido que ofrezcamos esta nueva comunión espiritual por todo lo que les he dicho para que mi verbo se haga carne en ustedes y en ustedes estén mis dones y virtudes que serán necesarias y urgentes para estos tiempos de tribulación que serán necesarias y urgentes para estos tiempos de tribulación sepan sepan que conozco cada una de sus necesidades pero yo les quiero decir que ya es tiempo de que aprendan a aceptar mi voluntad y no desplazar mi voluntad de ustedes porque yo tengo un plano para cada alma y para cada corazón que en muchos casos no les apetecería pero si yo no hubiera aceptado el cáliz en el huerto de Gethsemaní que hubiera sucedido los cristos del nuevo tiempo deben ser una realidad y ya no una aspiración porque mi conciencia divina amplia e infinita necesita obrar a través de las almas porque hay muchos que aún esperan por mi amor mucho más de lo que ustedes imaginan mucho más de lo que ustedes han podido recibir recibir aquí en cada encuentro hay almas en este mundo que darían cualquier cosa por recibir mi amor ahora comprenden mi necesidad espero que saliendo de aquí sus corazones sientan diferente sus mentes comprendan diferente que abracen con la misma convicción que yo abrazo el servicio espiritual de la jerarquía ahora los bendeciré antes de la comunión espiritual para que por los méritos que fueron vividos en la última cena y en la dolorosa pasión estos méritos pueden estar disponibles entre ustedes como un manantial inagotable y especialmente pueda llegar a las almas que más lo necesitan en esta hora que esta comunión espiritual sea la comunión de la misericordia en donde todos puedan recibir la gracia que tal vez algunos no merecerían y esto es por obra de mi insondable misericordia por el fuego de mi amor misericordioso para prepararnos para este momento de comunión para prepararnos para este momento de comunión realizarán junto conmigo un ofrecimiento espiritual al Creador a través del amor de Galileo para que la paz se haga en Medio Oriente so that peace may be in the Middle East en Ucrania in Ukraine en Sudán en Sudán y en el mundo entero and in the whole world y a través de Galileo and through Galileo clamen por los méritos de mi nacimiento de mi vida pública de mi última cena de mi dolorosa pasión los méritos de mi muerte resurrección y ascensión a los cielos para que las almas que en estos días mueren en la guerra alcancen el paraíso porque vuelvo a cumplir la promesa que le hice al ladrón en la cruz así como yo le dije por haber reconocido a tu Dios el Señor hoy estarás conmigo en el paraíso y que la paz sea una realidad en cada momento y en cada interior en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén cantemos let us sing amén